E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Wesley Teixeira. Estou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida e o que você pode fazer pra melhorar seu dia a dia e realmente aumentar o grau de prevenção contra doenças. Enfim, viver com uma autonomia física, mental, realmente no máximo do que você pode alcançar e realmente aproveitar o máximo do que a vida tem pra oferecer. Beleza? E no vídeo de hoje eu estarei mencionando, contando pra vocês um pouco sobre a história de como o colesterol foi demonizado pela indústria farmacêutica alimentícia porque de fato o colesterol não é o vilão, ele é o mocinho da história. Ele é uma molécula saudável, anti-inflamatória, tem ações, benefícios anti-inflamatórios. É fundamental pra nossa saúde. Tanto é que enquanto um bebê está sendo gerado, 60% do cérebro mais ou menos é feito de gordura e dessa gordura a extrema maior parte é de colesterol e gordura saturada. Então, se fosse realmente uma molécula prejudicial, com certeza essa não seria a composição do nosso cérebro. Sem contar também que o colesterol é fundamental pra produção hormonal de testosterona, estrogênios e assim por diante. Então sim, o colesterol é essencial e mais importante do que a quantidade é a qualidade dele. Inclusive, eu já fiz alguns vídeos recentes explicando sobre como você pode interpretar de forma geral, mesmo sem estudar medicina. Até porque, se você tiver alguma dúvida, pode ir no PubMed, no Google Academic e pesquisar sobre aquelas informações que eu passei lá. Porque realmente são informações baseadas em estudos científicos randomizados já, que é o maior grau de evidência científica. Infelizmente, os médicos convencionais, como eles trabalham o dia inteiro, eles não têm como estudar sobre isso. E a medicina convencional ensinada nas faculdades, eles não ensinam sobre essa interpretação mais detalhada, sobre níveis ideais de exames. Então, como eu gosto de saber o máximo sobre saúde e não sobre tratar doenças, sobre foco na doença, eu fui pesquisar por fora pra realmente entender esses quesitos. E, enfim, o colesterol é uma molécula fundamental com ação anti-inflamatória, como eu já dito. E ele é tão essencial que você pode não comer nenhum alimento com colesterol, que seu corpo vai produzir aí 80%, 90% do colesterol que você precisa, que você necessita no seu dia a dia. Então, você comendo alimento com colesterol, ele também continua produzindo a mesma quantidade, mais ou menos. Então, é indiferente você comer alimento sem colesterol, com colesterol pra sua saúde. O que importa é a qualidade do seu colesterol, como eu já dito. Não pode ser colesterol oxidado, ou seja, dependendo da gordura que você prepara o seu alimento, dependendo do seu estilo de vida, vai determinar como vai ser a qualidade do seu colesterol interno. Então, é muito importante você ter um estilo de vida saudável por causa disso. Independente da quantidade, você ter um estilo de vida saudável vai determinar que seu colesterol, seu perfil lipídico seja saudável. Mas, enfim, muitas pessoas não sabem como chegamos ao dia de hoje com essa crença de que colesterol faz mal, de que colesterol é prejudicial e causa doença cardíaca. Então, eu vou estar explicando nesse vídeo, de forma geral, de uma visão, de uma abordagem geral. Pra começar, em 1900 e bolinha, teve um cientista, se é que podemos chamar de cientista, né? Não me lembro exatamente o nome dele, mas ele fez um experimento, o qual ele pegou alguns coelhos, né? E deu uma alimentação tradicional deles. E pegou um outro grupo de coelhos e deu uma alimentação com alimentos com colesterol. E chegou à conclusão de que aumentou o colesterol no corpo do coelho e os coelhos morreram com doença cardíaca. Mas veja bem, se você não se lembra nas aulas de biologia, o colesterol é um animal herbívoro. E por isso, nós temos como premissa de que animais herbívoros, eles não têm colesterol, eles não produzem colesterol no seu corpo e eles não metabolizam o colesterol da dieta. Tanto é que os alimentos que eles comem não têm colesterol. Então, como um animal que nunca teve contato com colesterol, não tem a genética, metabolismo, enzimas para metabolizar esse colesterol, claramente, se você der colesterol, vai dar merda, vai ser prejudicial para esse coelho, vai causar problema de saúde para ele. No entanto, nós, seres humanos, nós somos animais onívoros ou, em alguns casos, carnívoros, e que nós produzimos nosso próprio colesterol, a extrema maior parte, e nós temos enzimas, enfim, nós temos substâncias para metabolizar o colesterol da dieta. Então, obviamente, o desfecho de um grupo de animal herbívoro e de um grupo de animal onívoro ou carnívoro, como nós somos, vai ser totalmente diferente. O desfecho de saúde, de sintomas ou de problemas de saúde potenciais. Então, através disso, foi onde começou o boom de que colesterol na dieta causa doença cardíaca. Sendo que, comparou com o animal herbívoro, não faz sentido algum. E aí, depois, teve com o Ansel Keys, que, para quem estudou um pouco mais sobre o assunto, foi um cientista renomado e que, infelizmente, usou sua genialidade, seu conhecimento para o mal, o qual ele pegou um estudo, fez um estudo associativo, para quem não é da área científica, quem não estuda sobre ciência, sobre a área da saúde e não entende sobre epidemiologia, basicamente há estudos com vários graus de evidência. Primeiramente, tem o estudo in vitro, que são em placas, em laboratório, enfim, totalmente diferente da biologia dentro do nosso corpo. Depois, tem o estudo animais, tem o estudo com humanos associativos, mostrando correlações. E, enfim, esse estudo provou uma associação de doença cardíaca com os níveis de colesterol e de gordura saturada na dieta. No entanto, um estudo associativo não pode provar alguma coisa. Por exemplo, nos últimos 50 anos, houve um aumento exponencial das vendas de tênis no mundo. E, nos últimos 50 anos, também houve um aumento exponencial de doença cardíaca, de diabetes e de outras doenças crônicas e degenerativas. Isso quer dizer que o aumento da venda de tênis causa doença cardíaca, doença metabólica ou qualquer outra? Não, apenas uma associação, uma correlação. Então, esse estudo do Ansel Keys, ele não provou nenhuma causalidade de que colesterol ou gordura saturada causa doença cardíaca. Ele apenas provou associação, correlação. Então, é totalmente diferente. Infelizmente, infelizmente, houve aí um boom desse estudo, não sei porquê, a indústria farmacêutica alimentícia pegou também para associar junto e poder propagar, fazer propaganda de que gordura saturada faz mal e de que as pessoas deveriam parar de se alimentar com banho de porco, com gordura de vaca, com a gordura normal dos alimentos que sempre esteve na dieta humana e nunca causou problemas. Enfim, e para introduzir cada vez mais os óleos vegetais e seus produtos industrializados, sem gordura e assim por diante. No entanto, basta você apenas usar dois neurônios e pensar por um minuto e chegar a uma conclusão de que nada disso tem sentido. Porque por todos os nossos milhares de anos, dos nossos ancestrais, sempre teve a gordura animal, da banho de porco, do queijo, dos laticínios naturais da vaca, enfim, da gordura animal tradicional, que está na picanha, que está na carne em geral. E do óleo de coco, do azeite e assim por diante, as gorduras naturais, sejam vegetais ou animais, e era quase inexistente, para não dizer totalmente inexistente, os eventos cardíacos, os eventos de doenças cardiovasculares. Tanto é que o primeiro infarto agudo do miocárdio foi documentado nos Estados Unidos em 1915 ou 1916. E sabe quando foi criado o primeiro óleo vegetal industrializado? Em 1910. Até 1910 não havia absolutamente nenhum infarto agudo documentado na sociedade humana. Claro que em uma sociedade ou outra deve ter acontecido uma vez a cada 200, 500 anos, mil anos, enfim, porque era realmente muito raro. E mesmo assim, nossos ancestrais sempre consumiram um excesso de gordura saturada, mediante como consideram as diretrizes dietéticas alimentares atuais. E no entanto, era quase inexistente o evento de doenças cardíacas. E depois que foi criado o primeiro óleo vegetal para substituir as gorduras animais, saturadas e com colesterol, 5 anos, 6 anos depois, foi documentado o primeiro evento. Depois, em cerca de 1930, alguma coisa assim, já tinham 30 mil doenças cardiovasculares por ano. Em 1960 foi para 300 mil, ou seja, aumento de 10 vezes. E claro, isso tem mostrado também que não, não é a gordura saturada que causa. Até porque de 1910 para cá, até hoje, cada ano que passa, as pessoas estão consumindo cada vez menos gordura saturada, cada vez menos colesterol. No entanto, as doenças cardíacas estão aumentando cada ano que passa, cada vez que passa, os anos estão aumentando, mesmo com as pessoas consumindo cada vez menos. Olha, se a gordura saturada, o colesterol da dieta, é o que de fato causasse doença cardiovascular, se cada ano que passa, as pessoas estão diminuindo cada vez mais o consumo de gordura saturada e colesterol, consequentemente, como consequência, cada ano que passasse, as doenças cardiovasculares iam diminuindo cada vez mais. Então, isso fica claro que se a pessoa usar dois neurônios e pensar por um minuto apenas sobre o estudo que comparou um herbívoro com um carnívoro, que um herbívoro não metaboliza colesterol, depois, um estudo associativo que não prova causalidade, assim como esse exemplo do tênis e das doenças crônicas, e chegar a essa conclusão também de que cada ano que passa, as pessoas consomem cada vez menos gorduras saturadas e com colesterol, alimentos com colesterol, e cada ano que passa, aumenta cada vez mais. Tudo isso fica claro de que colesterol na dieta e gordura saturada, desde que sejam das fontes naturais, que são providas pela natureza, não causa doença cardiovascular. Não tem um estudo sequer provando causalidade de gordura saturada com doença cardiovascular. Você pode ir no PubMed, no Google Acadêmico, pesquisar o que quer que seja. Só vai ter estudos associativos de correlações provando que doença cardiovascular causada por colesterol, por gordura saturada e assim por diante. Não vai ter absolutamente nenhum estudo provando causalidade, que é de fato que nós temos que se preocupar nos dias atuais. E basicamente é isso, é isso que eu quero passar. O colesterol foi demonizado através, claro, de vários estudos associativos, mas os dois mais famosos são esses. E também com o lobby, com o loop da indústria farmacêutica, da indústria alimentícia, e adentrando cada vez mais com seus óleos vegetais industrializados, processados, sem gordura saturada, que é a que causa doença cardíaca. No entanto, foi a partir do óleo vegetal que houve o primeiro infarto agudo do miocárdio, que aumentou cada vez mais. Para você ter noção, em 1960, 70, era por volta de 300 mil doenças cardiovasculares por ano. Atualmente, só nos Estados Unidos, é mais de 600 mil por infarto agudo do miocárdio, e mais de 1 milhão e meio pelos outros eventos cardiovasculares. Ou seja, contabilizando tanto o infarto do miocárdio, como tromboses, infartos, AVCs, derrames e assim por diante. Olha o quanto aumentou e cada ano que passa aumenta cada vez mais. Isso só nos Estados Unidos, sem contar Brasil, sem contar o resto do mundo. Então, se o guro saturado fosse de fato maléfica, prejudicial, realmente estaria havendo um declínio das doenças cardiovasculares, porque cada ano que passa, as diretrizes vão reduzindo cada vez mais, e as pessoas consomem cada vez menos. Inclusive, em uma das últimas diretrizes, não me lembro se foi dos Estados Unidos, mas de um dos países aí, top, não houve limite para gordura saturada. Eles se removeram, que é um limite específico, e de que não há nenhuma prova de causalidade de que gordura saturada causa doença cardíaca. No entanto, esses documentos, eles têm mais de 500 páginas, mais de mil páginas, e ninguém pega, eles colocam essa informação lá no meio do negócio, de uma forma bem implícita, discreta, que nem todo mundo vai ler as 500 páginas, só vai ler os tópicos principais, e mesmo que lê, está de uma forma implícita. Então, infelizmente, acontece esse lobby da indústria farmacêutica, elementice, da indústria da doença, né? Mas, basicamente, é isso. Espero que tenha ficado claro que o colesterol, que é gordura saturada, não causa doença cardíaca. Você pode pesquisar à vontade, que você não vai encontrar nada disso. Não precisa acreditar em mim, né? Faça as pesquisas por si mesmo. E, basicamente, é isso. Pode continuar comendo seu ovo, que tem colesterol. Aliás, teve um estudo de pessoas, de um grupo de pessoas, consumindo mais de 20 ovos por dia, sendo que o limite era 2 ou 3 por dia, né? Mediante as, dizer, trizes alimentares, dietéticas, né? E não houve sequer 1 miligrama de aumento do colesterol no sangue. Então, provando que o nosso corpo, ele produz todo o colesterol necessário, absoluto, que nós precisamos. Enfim, tantos outros estudos que eu poderia citar aqui, mas o vídeo já está ficando longo demais. Espero que tenha ficado claro que colesterol e gordura saturada não causam doença cardíaca. E você pode comer tranquilo a sua gordura da picanha, o seu ovo. Então, você pode consumir, normalmente, o óleo de coco, azeite de oliva, a banha, enfim, queijos de qualidade. Não importa. O importante é a qualidade da gordura. Independente se é gordura saturada, se é gordura insaturada ou saturada, ou monoinsaturada, o que mais importa é a qualidade delas. E, claro, para frituras você vai usar saturada, que ela tem menos risco de se oxidar e tudo mais. Que, no caso, é óleo de coco, a banha de porco, que é as gorduras que sempre estiveram na nossa alimentação ancestral e que, infelizmente, com esse lobby moderno da indústria farmacêutica foi mudado. Mas, enfim, se você gostou, inscreva-se no canal, participe para você ver os próximos vídeos. Se você tem mais dúvidas sobre colesterol ou gordura saturada, só diz aí nos comentários que eu farei vídeos explicativos sobre esses assuntos também e trazendo evidências científicas, né? E você não precisa acreditar em mim. Basta fazer as pesquisas por si mesmo no YouTube Médio e no Google Acadêmico. Ok? Se você gostou, dá o like. Se você não gostou, dá o dislike. Comenta por que você não gostou, o que eu posso estar melhorando para realmente melhorar a sua qualidade de vida e te tornar uma pessoa mais saudável, aproveitando que a vida tem de melhor. Sucesso, uma saúde de excelência para todos nós. Compartilha esse vídeo com seus amigos, seus familiares para esse conhecimento chegar realmente no máximo de pessoas possíveis de que estão com medo de comer gordura, tirar um dedo ali de gordura, sendo que, no geral, na alimentação, a pessoa é saudável e acha que aquilo ali vai prejudicar. Então, passa adiante esse conhecimento para realmente mostrar o conhecimento verdadeiro, baseado em ciência de fato, para as pessoas perderem os medos infundados, né? Que a modernidade colocou na nossa cabeça. Ok? Sucesso e uma saúde de excelência para todos nós. Até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho